Teu esposo. Era sobre isso que eu queria falar com a Tia Maria. Basta, filha. Assim também são as pessoas. Quando cheias dizem, basta. Filha, já algum dia experimentou encher o copo até transbordar? Já sim. E sabes porque que o copo ou cale-se quando cheio transborda? Porque estão cheios e já não tem mais espaço. Minha filha, essa nossa língua é tão pequena, mas a sua força é tão destruidora quanto o dedo que puxa o gatilho. Estava para o espelho. Sim, sim. A língua é um fogo que encendeia o curso de uma vida. Quem tem muitas amizades tem muitas línguas ao seu arredor. Muitas línguas são muitas vozes. Muitas vozes confundem a cabeça do ser humano e conduzem-nos à incerteza, ao ciúme, ao disse que não disse e a relação afunda. Homes gostam de receber ilogios, gostam que a sua esposa o recorde do quanto ele é bom naquilo que faz. Gostam de ver a sua esposa com um ar jovial, sempre sorridente. Mulheres carinhosas e meigas fazem bons homens. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tenha cuidado com as amizades, nem todas venham para construir. Lembre-se que o diabo antes foi um anjo de luz. Foi exatamente assim que eu vi o Zito pela primeira vez. Um anjo de luz. Hoje o Zito também já tem outra mulher. Mas isso é que tu faz assim. Toda embaixo. Sem forças, sem nada. E sim, tia. Que tipo de Bíblia que tu lês? Eu leio a Bíblia Sagrada. Não, não me parece. Porque dentro da Bíblia nós vamos encontrar homens ungidos por Deus. E que tiveram muita riqueza, sabedoria e mulheres. Temos o caso do rei Salomão. O rei Salomão teve setecentas princesas. Trezentas concubinas. Temos o rei Davi. Que teve oito mulheres. E essa preocupação que você tem com Zito por causa de uma mulher. Afasta-te dos teus amigos e aproxima-te do teu inimigo. Só assim poderás ganhar essa batalha. Desculpa tia, eu não percebi. Porque senão não vais longe, minha filha. Procura a tua rival. E conversa. Não, eu faço isso. Eu não. É a melhor solução. Uma mulher é que tá te fazendo confusão. Uma mulher que o Zito arranjou é que tá te fazendo confusão. É que tu faz beber à toa. Não pode ser. Afasta-te dos teus inimigos. Aproxima-te da tua rival. Vai ver que as coisas vão andar. Pense nisso. Que faz... Que faz aí É a melhor... Meus bits. Mãe... Amém.